Tudo bom pessoal? Mais um vídeo do canal do YouTube, o canal do Clube do Pandeiro de Porto Alegre. Hoje eu vou trabalhar a questão do dedo, do dedo da mão esquerda, como ele abafa o pandeiro. Para quem acompanhou as vídeos-aulas desde a número 1, nós estamos na, acho que a 9ª aula aí, então estamos fazendo a 10ª, a 11ª por aí. Então para quem acompanhou desde a número 1, tem um macetezinho para trabalhar a mão esquerda do pandeiro. A mão esquerda, eu aprendi com os grandes mestres, a valorizar a mão esquerda que segura o pandeiro. Então a questão de chacoalhar o pandeiro, a questão de fazer o trinado, que eu posso falar no outro vídeo, fazer o trinado, o rumo, é uma coisa que é feita pela mão esquerda. Entendeu? Então é a mão esquerda que vai coordenar essa parte aí. Tá? Eu uso aqui no Clube do Pandeiro sempre o dedão na parte de cima. Mas para quem tem pandeiro de nylon, que toca com pandeiro de nylon, pode usar o dedo na parte de baixo, abrindo e fechando aqui. Só que esse dedo aqui, além de ele ficar mais para dentro do pandeiro e tirar um outro médio, né? Ele também tu deixa solto o pandeiro. Tu tem um dedão a menos para segurar o pandeiro. Mas no nylon, o bom é fazer com esse aqui mesmo. Entendeu? E a gente usa bastante esse dedo de cima, ele, no caso, ele vai pegar bem na região do grave, do pandeiro aqui. Então tem o macetezinho que é o seguinte. O macetezinho é o seguinte. No samba canção, que a gente faz dois dedão. Para cada intervalo dos dois dedões, a gente vai fazer fechado, aberto, aberto, fechado. Vai ficar aberto, aberto, fechado, fechado, aberto, aberto, fechado, fechado. Não sei se vocês conseguem compreender. No intervalo dos dois dedões. Então vai fazer assim, ó. Isso para o samba canção. A cada intervalo de duas, dois dedões que eu botar ali, um eu vou fazer fechado, o outro eu vou fazer aberto. O outro eu vou fazer aberto e o outro eu vou fazer fechado. Entendeu? Tem que tirar esse som aqui. Isso para o samba canção. Entenderam isso aí? Já no samba de avenida, que é um dedão só, que você deve acompanhar lá no vídeo número 3, por aí. Que é um dedão só, que é dedão, frente, punho, frente, punho, que é uma samba de avenida que a gente trabalha aqui. Esse é mais fácil. Esse é só abrir e fechar o dedão. Compreenderam isso? Ó. Fechado, aberto. Fechado, aberto. Olha a vantagem disso. A vantagem disso é que vai sair o som do surdo de primeira e de segunda, que vocês escutam sempre. O tum-du, tum-du, tum-du. Vai sair sempre no paneiro de vocês. Então não basta apenas usar a mão direita. Tem que saber jogar com o dedo ali, o abafador que eu chamo aqui. Tem que saber jogar, que vai ficar assim. Ou samba de avenida. Isso aí. Acompanhe os vídeos aí no canal do YouTube. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima aula. Um beijo para vocês. Obrigado. Obrigado.